Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e nós vamos trabalhar com ciências. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre os tipos de deficiência, as pessoas que acabam ou adquirindo deficiência por algum motivo de acidente ou alguma doença que ela adquire ao longo da vida, ou as pessoas que nascem com alguma deficiência. Trabalhamos isso, vimos que tipos de deficiência, algumas das deficiências que existem e concluímos que a deficiência não torna aquela pessoa inferior a outra, muito pelo contrário, a deficiência que ela tem numa área, num dos sentidos, vai ser compensada em outro sentido. Então, ela pode não ser habilidosa em alguma coisa, mas vai ser habilidosa em outros aspectos. Uma pessoa com deficiência pode trabalhar, pode estudar, pode brincar, pode praticar esportes. A gente também falou sobre isso, não falou? E aí, para casa, a gente tinha uma história em quadrinhos. Vocês leram a história em quadrinhos? Era para ler, hein pessoal? Se não conseguia ler sozinho, pedir ajuda do adulto para ler. Aqui, a professora não vai ler, mas nós vamos passar as páginas para a gente tentar entender essa história juntos. Pode ser? Vamos lá então? Então, a gente tinha a história e o título da história era Dorinha, a nova amiga. Então, a gente tem a turma da Mônica aqui e eles iam fazer uma brincadeira. Qual que era a brincadeira deles? Do que eles estavam brincando? De cabra cega, que é uma brincadeira bem tradicional e bem conhecida. Às vezes ela muda de nome, mas ela consiste no quê? Ela consiste em eu vendar os olhos, né? E ter que encontrar os amigos. É como se fosse um pega-pega de olho vendado, não é isso? Ou um esconde-esconde de olho vendado. Eu tenho que encontrar os amigos, não é isso? Com o meu olho vendado. Então, aqui, eles estão brincando. Aí, chegou a vez da Mônica, olha lá. Aí, cada um foi se esconder em algum lugar, né? Mas a Mônica, ela ia na direção. Pode ver que ela está indo na direção correta, né? Ela está indo sempre na direção de alguém. Aí, ela caiu, se machucou, ficou brava, né? Que é uma característica da Mônica. Aí, daqui a pouco, ela encontrou o Cascão, né? Ainda ela fala assim, ah, ouviu o Cascão rindo. Então, ela reconheceu o Cascão pelo sorriso dele, pelo riso dele. Olha lá. E assim ela foi, né? Atrás dos amigos, atrás da Magali. Aí, ela foi encontrando, tá vendo? Aí, as crianças ainda brincavam com ela. Ah, tá frio, tá quente, quer dizer, tá chegando perto, tá ficando longe, né? E aí, foi, foi, foi. Aí, olha o que ela encontrou aqui. O que ela encontrou? Ela encontrou um cão-guia. Lembra que a gente conversou sobre cão-guia? Vocês lembram? Pra que serve mesmo o cão-guia? Cão-guia é só animal de estimação? Não. Cão-guia é um animal de estimação que serve como guia, quer dizer, pra conduzir as pessoas que têm deficiência visual. E a gente viu também que esses cães-guias, eles são tão importantes que em locais onde outros animais não entram, eles podem entrar. Eles têm uma credencial, né? Eles podem entrar porque eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhando alguém que precisa ir até aquele lugar e que sozinho não consegue chegar, tá bem? E aí, ela encontra... Volta só um pouquinho. Vamos voltar só um pouquinho o quadro, por favor. Olha lá. Então, a gente... Ela encontrou o cão. Olha lá. Ela encontrou um cão. Aí, ela pergunta. É você, Cebolinha? E aí, ela começa a fazer... O que ela começa a fazer com o cão? Ela começa a apalpar, passar a mão, sentir a textura. Não é isso? Olha lá. Aí, ela fica meio em dúvida, né? E daí, ela fala assim... E daí, ela faz uma brincadeira lá. É mesmo? Você tá muito cabeludo para ser o Cebolinha. Quer dizer, então, não é o Cascão. É o Cebolinha? Não é o Cebolinha. Aí, ela ouve alguém falar. Ah, o que há com as orelhas? Elas têm que ser grandes para ouvir melhor, ué. Olha lá. E aí, ela resolve tirar a venda. Porque ela tá vendo que ela não tá conseguindo identificar quem é aquele. E ela tira a venda. Quando ela tira a venda, o que que acontece? Ela se depara com um cachorro. Olha a cara dela de dúvida, né? Uma cara de espanto. Como assim? Como é que esse cachorro apareceu aqui? Não é isso? Aí, olha lá. A próxima, né? Aí, ela pega e fala assim... Ah, o cachorro falante, né? Daí, porque alguém falou e ela achou que era ele que tava falando. Daí, ela fala assim... Mas não foi ele que falou. Fui eu. Né? E a Mônica fica lá assustada achando que é um cachorro falante. E ela ouve alguém e diz... Não, não foi o cachorro. Fui eu. E aí, quando ela olha, ela vê o quê? A dona do cachorro, né? A dona do cão. Vejam que ela tá usando um óculos escuro. O que identifica que ela tem o quê? Uma deficiência visual. Ah, então todo mundo que usa óculos de sol, óculos escuro, tem deficiência visual? Não, né? O óculos de sol, o óculos de proteção solar, ele é pra todas as pessoas, não é isso? Mas as pessoas com deficiência visual fazem uso dele constantemente. Então, olha lá. Vejam que é diferente a guia do cachorro, né? Não é como uma guia comum do nosso cão, quando a gente leva ele pra passear. Ela tem uma guia diferente, né? Mais segura. Os cães também, os cães guias, eles são cães maiores, né? Não são tão pequenos. E aí, ela fala... Mas quem é você? É a nova aqui no bairro? E daí, a menina se apresenta. Eu sou a Dorinha, me mudei ontem. Aí, a Mônica fala... Ah, seja bem-vinda, tal. Aí, ela fala assim... Já sei. Já sei. A Mônica. Daí, ela fala assim... Ué, como é que você sabe o meu nome, né? É que eu ouvi vocês brincando. Ah, sei. Que cachorrinho bonitinho. É um labrador. O seu nome é Radar. Então, é o cão da raça labrador. O nome desse cão da Dorinha é Radar. Vamos ver lá. Aí, ele fala assim... Ah, ela começa a falar... Que nome engraçado, Radar, né? E aí, ela fala... Por quê? O que faz um radar? O que faz um radar lá no aeroporto? O que faz um radar em outros lugares, né? Ele capta os sons do ambiente, né? Ele capta objetos diferentes, ele capta objetos estranhos. Por exemplo, os radares, né? Nos aeroportos, por exemplo, eles captam aviões, né? Aviões que não estão na rota para evitar colisões, evitar acidentes. Numa situação de conflito, de guerra, os radares servem para identificar avião inimigo adentrando o espaço aéreo. Entendem? Então, o radar é isso. É um equipamento que ajuda a identificar objetos e sons estranhos, né? E aí, ela fala... Ah, Radar, que nome engraçado, né? E aí, ela fala... Ó, ele tem esse nome porque ele ajuda a ver o que tem pela frente. É ele quem, né? Faz com que ela não caia no buraco, não deixa o carro atropelar. É ele quem vê por ela. Aí, ela fala... Ao atravessar a rua, ver o que tem pela frente, desviar os obstáculos. Aí, ela fala assim... É, mas peraí, por que você não faz isso? A Mônica fala... Por que você não faz isso sozinha? E aí, a menina explica... Por que eu não enxergo, Mônica? Aí, a Mônica jura... É por isso que tá com óculos escuros? É, são fashion, não são? Pensei que fosse por causa do sol. Que nada! Minha mãe até me ajuda a ter um look maneiro. Tá vendo? Então, no caso dela, ela não usa o óculos por causa do sol. Ela usa o óculos por causa da deficiência. E aí, a Mônica vai lá, apresenta a Dorinha. Né? Olha lá. Apresenta quem são os amigos pra Dorinha. Né? A Dorinha agradece, né? Ter conhecido eles. Né? E aí, ele pergunta... E aí, mas como é que você sabe os nossos nomes, né? Aí, ela fala... Que nada! Eu só reconheci as vozes. São inconfundíveis. Só as vozes? E a Mônica? Como é que você reconheceu? São os dentões, né? E a Mônica já fica brava, né? E ela fala assim... Ora, pessoal! Não são tão grandes assim. E aí, ela passa a mão... Tá vendo? Ela passando a mão ali no dente da Mônica, identificando que não são tão grandes assim. Né? E aí, ela vai contando. Vai conversando com eles. Eles vão falando que características tem a Mônica. E... E aí, ela fala que a Dorinha não enxerga, né? Mas olha lá o que ela fala. Eu não enxergo. Mas eu sinto, quer dizer, com o tato. Eu cheiro. Eu ouço. Né? Lembra que ela fala que ela reconheceu as pessoas pelo som da voz. Né? E aí, ela fala... E antes de mais nada, imagino que meus olhos... Eu imagino que os meus olhos não veem. Então, além dela usar o tato, que é o sentir, né? Pelo toque. Usar a audição. Usar o olfato. Ela ainda imagina. Aquilo que ela não pode ver, ela imagina, né? E aí, olha lá do que ela vai brincar. Olha lá do que ela vai brincar. Ela vai brincar de cabra cega. Quer dizer, lembra que a gente falou que as pessoas com deficiência, elas podem brincar. Entre as muitas coisas que elas podem fazer, elas podem brincar também. E aí, ela vai brincar. Daí, ela pergunta para a Mônica. Mas para que você precisa da venda, né? Daí, ela fala assim... Ora, é uma brincadeira, não é? Quer dizer, se é a regra da brincadeira usar a venda, independente dela ver ou não, ela vai usar a venda, né? E aí, olha lá. Ela fala, olha, tudo bem, vou contar. Vocês se mandem, hein? Aí, ela conta e fala, lá vou eu. Daí, ela fala assim... Não, Radar, deixa que eu vou sozinha. Ela não quer a ajuda do cão, né? E olha lá. Daí, começam... Tá frio, tá frio. Aí, olha... Aham, peguei a Mônica. Mas como, eu estava bem quietinha. Não estava, não. Eu vi rindo bem baixinho. Porque como ela não enxerga, a audição dela é bem aguçada. Então, aquilo que outros não escutariam, por conta do barulho, do ambiente, ela consegue identificar. Ela fala assim, meus ouvidos são bem sensíveis. Aí, ela vai indo, olha lá. Tá frio. Daí, o Cascão tá falando, tá frio, né? Pra ver se engana ela. Olha lá o que acontece. Peguei, Cascão. Aí, ele fala, ei, como é que você sabia que era eu? Aí, ela fala assim, ó... Como é que ela sentiu... Como é que ela sabia que era o Cascão? Pelo cheiro, né? Porque o Cascão não toma banho. Então, ele tem um cheiro que é bem dele. Bem característico dele. Aí, ele fala assim, simples, já sei, né? Da sua fama de sujinho. Ela falou, já sei da sua fama de sujinho. Daí, foi só seguir o cheirinho. Ela fala pra ele. Aí, ela fala, meu olfato também é bem sensível. E aí, ela chega. Ela chega e fala assim, hum... Que cheiro de cachorro quente. Então, quem é? É a Magali, né? A comilona da turma, pelo que eu sei. Aí, o Cebolinha fala assim, mas quero ver você me pegar. Lá, 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 lá. E aí, ela vai. Aí, ele pega. Não esqueça que sou acostumada a fugir da Mônica. Quer dizer, eu sou rápido. Então, você não vai me encontrar. E aí, vamos ver? Ela encontrou ou não? Ele tropeçou no Cão Guia, né? E aí, ela acabou encontrando ele lá. Daí, ele fala, com ajuda não vale. Porque ele achou que o Cão Guia, né? Hum, só falta alguém, né? E aí, ela vai lá, ó... Achei, Marina! Aí, a Marina fica assim, ops, né? É, ih, é mesmo. Mais uma vez, esqueci que estava na brincadeira. E fiquei desenhando. E aí, ela fala o que ela desenhou. E, ó, como é que ela encontrou a Marina, né? Tocando nos cabelos. E aí, né? Ops, desculpe, Doria, esqueci que você não pode ver. Aí, ela fala assim, e preciso, Marina? Quer dizer, faz falta ela não ver? Ela deixou de desenvolver a brincadeira porque ela não enxergava? Não, né? Então, quer dizer, ela provavelmente nasceu assim. Então, ela não sente falta daquele sentido porque ela já nasceu sem ele. E aí, ela desenvolveu outros sentidos que ajudam ela a continuar fazendo as coisas normalmente. Tá vendo? E aí, alguém fala assim, daí, ó... Não esqueça que eu posso sentir, cheirar, ouvir e imaginar. Aí, alguém fala assim, e acredito, está lindo. Então, olha aqui, ó. Ela tá lá, todo mundo olhando o pôr do sol. Ela não consegue ver, mas ela consegue o quê? Imaginar, né? E aí, alguém fala... Aí, ela fala assim, ó, eu acredito, isso deve estar lindo mesmo. Tá bom? Então, esse texto do Maurício de Souza, essa história em quadrinho, ela vai falar do quê pra gente? Ela vai mostrar justamente a questão da deficiência. Nesse caso, a deficiência visual. E vai só comprovar aquilo que a gente já tinha visto na aula passada. Que o fato de existir uma deficiência não faz com que a pessoa seja incapaz. Às vezes, limita ela de algumas coisas, mas não impede ela de outras. E é, a gente viu isso na brincadeira ali da cabra cega, não é isso? Por isso, lá na página do nosso livro, na página 128 do livro, a gente vai ver que essas pessoas com deficiência, elas têm direitos. Todas as pessoas têm direitos, certo? E deveres também, né? Todas as pessoas têm. Mas existem alguns direitos que são específicos para as pessoas com deficiência. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, olha lá. As pessoas com deficiência também têm direitos para garantir que tenham uma boa qualidade de vida. São alguns deles, né? Acessibilidade. Nossa, que palavra diferente, professora. Que palavra grande, né? Acessibilidade quer dizer o quê? As pessoas com deficiência devem ter fácil acesso a transportes, prédios e espaços públicos. Quer dizer, elas não podem ser impedidas por conta do ambiente de não entrar. Ou porque a cadeira não sobe porque é escada. Ou porque a porta é muito estreita e a cadeira não passa. Ou porque precisa entrar no elevador, mas a pessoa que não enxerga, como é que ela vai apertar qual é o botão do elevador? Tem que ter lá escrito em braile, que é a escrita que as pessoas com deficiência visual conseguem ler. A porta dos ambientes tem que ser larga para que o cadeirante possa passar. Tem que ter rampa para ter acesso tanto para as pessoas que são cadeirantes, mas também como os idosos que usam andador. Ou como as pessoas que usam moletas e bengalas, para o cão-guia, né? Para a pessoa chegar para o cão-guia. Então, isso é acessibilidade. Então, toda pessoa com deficiência tem direito à acessibilidade. É por isso que muitos espaços públicos, né? Tem elevador para conduzir cadeirante, tem rampa. Na calçada, como eu já comentei com vocês, em algumas cidades tem uma pista própria para as pessoas com deficiência visual andarem, né? Então, o caso tem que só andar por ali, mas ali elas conseguem tateando, se orientar melhor, né? Então, isso é acessibilidade. Então, eles têm direito a entrar em todos os lugares e esses lugares têm que se adaptar para poder recebê-los. Outro direito da pessoa, aqui ó, só mais um pouquinho, aqui ó, a vaga, né? Algum tempo atrás eu comentei com vocês sobre isso, olha ali ó. Essa vaga, ela tem um desenho, que é um cadeirante. Quer dizer que só pode estacionar o carro ali quem é cadeirante. E aí, gente, cadeirante não é só aquela pessoa que nunca andou e que precisa sempre dar cadeira de roda, ou que sofreu um acidente, perdeu os movimentos e está na cadeira de roda. Serve também quando isso é temporário. Vamos supor que eu sofra um acidente e machuque, me machuque e por um bom tempo eu tenha que andar de cadeira de roda. Eu não perdi os movimentos da perna, mas por algum motivo, ou fiz uma cirurgia, preciso me locomover com cadeira de roda, ou com andador, ou com um tipo de moleta. Eu posso estacionar o meu carro aqui, enquanto eu estiver passando por esse momento. A hora que eu estiver recuperada e já andando normalmente, já não posso mais estacionar nessa vaga. Tá certo? Normalmente essa vaga, pode ver, ela fica mais perto da escada, elas ficam mais perto das entradas, dos locais. Vamos lá então. Trabalho. Algumas empresas precisam destinar um número mínimo de vagas para pessoas com deficiência. Por que isso, gente? Porque ainda tem gente que acha que a pessoa com deficiência não é capaz de realizar determinados trabalhos. Que ela não é capaz de trabalhar. E nós já sabemos que isso não é verdade. Então, existe uma lei que determina que toda empresa tem um número de vagas só para essas pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a empresa tem lá 100 vagas, então dessas 100, ela pode reservar, por exemplo, 10, 5, 1, 2, aí depende da característica da empresa. Dessas 100, ela pode reservar algumas dessas vagas para destinar as pessoas com algum tipo de deficiência. Então, todo deficiente tem direito. Direito ao trabalho. E as empresas têm que se adaptar. Olha lá. Direito à educação. Pessoas com deficiência devem ter educação adaptada às suas necessidades, como acesso aos locais de ensino, aos materiais adaptados e a uma educação gratuita. Então, toda pessoa com deficiência tem direito de estar na escola. E a escola tem que se adaptar. Se eu tenho lá um aluno que tem uma deficiência visual, eu sei que o material para ele usar vai ser diferente do material dos outros alunos. Porque ele não vai ler como os outros alunos, mas ele lê através do tato. Então, ele precisa de um material em braile. Se o meu aluno é cadeirante, ele não vai conseguir sentar naquela carteira normal. Ele precisa de uma carteira adaptada. E assim sucessivamente. Então, eles têm direito a estar na escola. Tá certo? Esses são alguns direitos dessas pessoas com deficiência. Agora, nós vamos falar um pouquinho, então, da lição de casa que tem a ver com isso. Vamos lá para a nossa tarefa de casa? Fica lá na página das fichas. Eu já vou mostrar para vocês qual é. É a página 81, lá das fichas de atividade. Tá bem? Então, diz assim, ó. Observe as partes do corpo que as crianças estão tapando com as mãos. E depois escreva o nome delas. Então, vocês vão olhar onde é que ela está tapando e vai por lá. Olha bem para as figuras e escreve. Se é ouvido, se é boca, se é olhos. Tá certo? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade é uma cruzadinha, que diz o seguinte. Leia as dicas e complete a cruzadinha com os nomes dos tipos de deficiência. Então, a gente conheceu alguns tipos de deficiência. E diz lá. Quando não se pode enxergar a deficiência é? E vai preencher lá na letra A. Quando não se pode escutar a deficiência é? E vai preencher na letra B. Quando não se pode se moventar a deficiência é? E tá lá na letra C. Número 3. Com relação às pessoas com deficiência, é correto dizer que... Então, vamos pensar nas pessoas com deficiência. Vamos ver o que é correto dizer sobre elas. Que nenhuma delas consegue trabalhar. Que elas podem fazer várias coisas. Que elas podem ser nossas grandes amigas e que elas podem ir a todos os lugares. Tá? Então, vocês vão marcar X naquelas frases que são verdadeiras sobre as pessoas com deficiência. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso. Pra vocês perceberem melhor essas pessoas que estão com deficiência. Que elas estão no entorno. Elas estão sempre perto da gente. Com a gente. Tenho certeza que na sua escola tem. Na seu condomínio tem. Na vizinhança tem. Tá certo? Então, vamos ajudar essas pessoas a defenderem os seus direitos. Conto com vocês. Sucesso na tarefa de casa. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.